Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Uma triste notícia acaba de chegar. Nelly Dapnum, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, morreu aos 85 anos de idade. Referência da literatura brasileira. A acadêmica tem obras diversas, traduzidas em 30 países e é reconhecida por dezenas de prêmios. Ela morreu em Lisboa e a causa da morte não foi divulgada à imprensa. Nós lamentamos o falecimento de Nelly Dapnum. Vamos agora para a segunda e última notícia. Acaba de chegar boas notícias. A cantora Simone celebrou a reta final do seu tratamento contra um câncer. Nas redes sociais, ela mostrou para os fãs a atual situação de seu cabelo, após ter caído por conta da quimioterapia e voltado a crescer. Ela agradeceu o apoio de seus seguidores e também de Deus na sua batalha. A cantora fez a última sessão de radioterapia nesta semana. Na publicação, a artista comemorou o renascimento e afirmou que sua vida mudou radicalmente nos últimos seis meses por conta da doença. Nós desejamos melhoras para a cantora Simone. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.